Em preparação para a nova época, uma das primeiras lições para um dragão é a história do Futebol Clube do Porto. Para alguns, não é a primeira vez que fazem esta viagem no tempo no Museu Azul e Branco, mas agora com os novos reforços. O plantel principal, comandado por Nuno Espírito Santo, foi convocado a recuar até ao ano de 1893, a ver as primeiras conquistas e a passar também da ditadura à liberdade sob cravos brancos. Do sonho de menino à realidade, do gol de Madger em Viena ou de Deco em Gelsenkirchen, das antigas glórias apenas a um clique, até à constelação do dragão que agora se veste no novo equipamento, da foto de equipa às selfies e até de como a paixão passa de geração em geração. No balneário, mas do museu, a honra e a história de um caminho feito também com fé. José Luís já é parte do museu merecedor de uma estátua, isto porque é o mais antigo funcionário do reino portista. Dos relatos aos momentos-chave, vividos com a camisola azul e branca, fica a vontade de abraçar os próximos desafios com rigor, paixão, ambição e competência. Tchau, tchau. Tchau, tchau.